O maior asteroide que vai passar perto da Terra, bem próximo da Terra, em 2021, nesse ano, ele também é um dos mais rápidos, um dos asteroides mais rápidos que a gente tem conhecimento. Esse asteroide é chamado de 2001FO32, e a máxima aproximação está sendo prevista para acontecer no dia 21 de março de 2021. Praticamente aí, quando acontece a mudança de estação aqui para a gente, o hemisfério sul vai mudar do verão para o outono, lá no hemisfério norte, do inverno para a primavera, e nesse momento vai acontecer essa grande aproximação. Vou mostrar para vocês a órbita desse asteroide, a trajetória dele, e realmente ele é grande para caramba, ainda bem que não tem aí uma chance de colisão, porque ele tem quilômetros de diâmetro. Antes de começar o vídeo, claro, não se esqueçam de deixar aquele like aqui embaixo, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber as notificações e não perder nem um vídeo novo. Vamos lá então, em primeiro lugar eu vou mostrar para vocês já a trajetória desse asteroide, que inclusive é bem bizarra, vocês vão ver porquê. Aí está, prontinho. Essa é a trajetória aqui dele, em branco, tá? Então aqui a gente tem Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, em verdinho aqui, Marte em laranja, e aqui a trajetória desse asteroide, o 2001FO32. Richard, por que você está dizendo que é tão estranha a trajetória dele, né? É bem típica até de asteroides aí, né, que estão fazendo grande aproximação com a Terra, né? Ele está saindo ali mais ou menos do cinturão principal de asteroides, então não tem nada de bizarro. Porém, depende do ponto de vista, tá? Desse ponto de vista, desse ângulo que a gente está vendo, parece que é uma órbita normal, né? Agora, vamos mudar aqui o nosso ponto de vista, já que aqui é em 3D. Olha isso. Olha como a órbita dele é inclinada. Olha o quanto ela é, não inclinada, né, no sentido de que é alongada, mas sim no sentido de que ela sai completamente do plano da eclíptica, né? Olha isso. É muito, muito, muito inclinado mesmo, né? Ó, se a gente colocar todos ali no plano, né, o plano onde estão todos os planetas girando em torno do Sol, que são esses riscos aqui que vocês estão vendo coloridos, olha como que ele sai fora, né? É muito, muito bizarro mesmo. Isso já começa a tornar esse asteroide bem interessante. E outra coisa, ele vai fazer uma aproximação tão rápida, né? Ele vai estar numa velocidade tão rápida que, assim, geralmente os asteroides, pra gente conseguir ver o movimento deles no céu, a gente tem que estar ali observando com o telescópio, e mesmo assim, leva de 5 a 10 minutos pra gente conseguir ver a movimentação dele de acordo com as estrelas que estão ali no fundo, tá? Esse ele vai passar tão rápido que, com o telescópio, a gente consegue ver a movimentação dele em tempo real, tá? Não precisa esperar 5, 10 minutos pra conseguir ver isso, não. Vai ser em tempo real, tá? Como eu disse, isso vai acontecer no dia 21 de março, o momento dessa máxima aproximação, né? 21 de março de 2021 agora, nesse ano, e vai ser às 16 horas e 3 minutos pelo horário internacional, ou 13 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Vamos, então, lá pra esse dia e esse horário, né? Vamos aqui... Vamos rodar um play em primeiro lugar? Aqui a gente tá observando ele no dia 10 de janeiro de 2021, então, vamos rodar o play aqui, cadê? Cadê, cadê? Aqui tá a terra, aqui está ele, vamos, então, rodar aqui. Vamos lá. Aí. Tá chegando perto. Opa, já estamos perto, ó. 13 de março, vamos aproximar um pouquinho mais. Vamos continuar no play. Opa, passou. Vamos voltar um pouquinho aí. Tá. Esse é o momento da máxima aproximação dele com a Terra. Richard, qual que é o diâmetro desse asteroide, né? Já que ele é tão grande assim, já que ele vai ser o maior asteroide que vai passar perto da Terra em 2021, né? Qual que é o diâmetro dele? Não é à toa que ele é classificado como um asteroide potencialmente perigoso. Apesar da distância, né? Ele não tem chance de colisão. A gente conhece esse objeto muito, muito bem. A trajetória dele, ela é perfeitamente conhecida, diferente de outros objetos que a gente fala aqui no canal, né? Como aquele que tem a chance de colisão em maio de 2022 agora, né? Realmente tem essa chance de colisão. A gente não conhece muito bem a órbita dele. Inclusive, eu vou deixar no cardzinho aí em cima, pra quem tiver interesse de ver sobre esse asteroide, né? Que tem realmente uma chance de colisão no dia 6 de maio de 2022. Só que esse não, esse é diferente, né? Esse realmente não tem nenhuma chance de colisão. A gente conhece perfeitamente a órbita dele. Foram muitas observações feitas e a gente sabe por onde realmente ele passa. Só que, inclusive ainda bem, né? Que ele... A gente conhece bem essa órbita, porque ele tem nada mais, nada menos do que 6 quilômetros de diâmetro. E isso seria o suficiente pra acontecer alguma coisa parecida com o que aconteceu com os dinossauros, né? Na época em que eles foram extintos aqui do nosso planeta, tá? Um asteroide que ele tem mais do que 1 quilômetro de diâmetro, ele já tem o poder de causar uma catástrofe a nível global, se ele for maior do que 1 quilômetro. Esse ele tem 6 quilômetros aí, né? Então, ele pode ter cerca de 6 quilômetros de diâmetro. Então, se acontecesse uma colisão, pode ter certeza que não seria nada legal, tá? Só que não vai acontecer. Ele vai passar cerca de 5 vezes a distância da Lua e vamos aproximar agora pra gente ter uma ideia disso, né? Vai ser as 16 horas e 3 minutos do dia 21 de março. Então, vamos lá. De hora em hora aqui. 16 horas. Aqui. Prontinho. Esse é o momento da máxima aproximação com a Terra. Se vocês forem reparar, realmente, tá aqui, numa média de 5 vezes a distância da Lua. Isso porque, ó, aqui está a Terra. Aqui é a órbita da Lua, tá bom? Então, aqui dá 5 vezes a distância da Lua. Deixa eu distanciar um pouquinho. Aqui. Deixa eu ver se vocês estão vendo legal, tá? Aqui está a Terra, né? Aqui está a Lua. E aqui, ó. Cerca de 5 vezes a distância da Lua. Está aqui o asteroide 2001, FO32, tá bom? A velocidade dele, né, que é tão assustadora assim, né, que é uma das maiores velocidades que um asteroide se aproxima do nosso planeta, é de 124 mil quilômetros por hora. Isso dá cerca de 34,4 quilômetros por segundo. Mais de 34 quilômetros por segundo. Ou seja, em um segundo ele percorre mais de 34 quilômetros no espaço aí. 124 mil quilômetros por hora, né, traduzindo para quilômetros por hora, isso é mais de 130 vezes mais rápido do que a bala de um rifle. Pensa nisso, né? Você imagina a bala de um rifle. A velocidade que ela tem, né, que a gente jamais consegue nem enxergar, nem acompanhar. Imagina mais de 130 vezes essa velocidade. Então, essa é a velocidade desse asteroide de 6 quilômetros. Ainda bem que ele vai passar a cerca aí de 5 vezes a distância da Lua, porque senão a coisa realmente ia ficar feia, né? Richard, só me tira uma dúvida. Eu tô preocupado, tô preocupado aí, porque estão dizendo que ele é um asteroide que foi classificado, né, pela NASA como um asteroide potencialmente perigoso. Isso significa que ele tem chance de colisão com o nosso planeta? Não, na verdade, um asteroide, ele entra pra lista, né, de asteroides potencialmente perigosos. Eu tava olhando pra câmera errada. Ai, que burro, dá zero pra ele. Sempre isso. Ele entra pra lista de asteroides potencialmente perigosos quando ele tem um diâmetro maior do que cerca de 100 metros. Ele tem 6 quilômetros, então já é muito mais do que o suficiente, né? E quando ele se aproxima, cerca de 19 vezes a distância da Lua. E ele também, ele se aproxima muito mais do que isso, né? Cerca de 5 vezes a distância da Lua. Então, ele já entra pra lista de asteroides potencialmente perigosos, né? Os PHAs, tá? Potentially Hazardous Asteroids. Esses são os asteroides que tem ali uma, tem uma preferência ali entre os cientistas pra serem observados. Como eu disse, é uma preferência. É mais ou menos assim. Essa lista é pra aqueles asteroides que, tipo, assim, é bom a gente ficar de olho, porque eles têm um tamanho e eles se aproximam o suficiente aí pra que caso acontecesse uma colisão, seria uma coisa um pouquinho feia que aconteceria. Então, existe essa lista de asteroides potencialmente perigosos. Mas não tem, até o momento, nenhum asteroide potencialmente perigoso, né, que faz parte dessa lista que tem chance real de colisão com o nosso planeta, tá? A próxima vez que esse asteroide 2001FO32 vai se aproximar tanto assim da Terra, né, vai ser no dia 22 de março de 2052, daqui a 31 anos, né, depois de 31 anos dessa grande aproximação. E essa que vai acontecer agora, né, 21 de março de 2021, vai ser a maior dos próximos 200 anos, né, desse asteroide. Então, tá aí. Uma grande aproximação mesmo, né, de um asteroide com a Terra, uma aproximação histórica. E como eu disse, né, usando um telescópio de 200 milímetros de abertura, né, geralmente você levaria de 5 a 10 segundos ali pra conseguir perceber a movimentação, né, de um asteroide com as estrelas de fundo. Esse não, esse com um telescópio de 200 milímetros você conseguiria fazer essa observação, né, dessa movimentação dele em tempo real, sem precisar esperar aí esses minutinhos pra perceber o quão... porque ele é muito, muito rápido mesmo, né, como que seria ali a velocidade dele com as estrelas de fundo, tá bom? Então é isso, tá aí, asteroide 2001, FO32, o maior asteroide que vai se aproximar do nosso planeta nesse ano de 2021. Pelo menos por enquanto, né, isso de acordo com os asteroides que a gente conhece. Claro que a qualquer momento a gente pode descobrir um novo asteroide, dificilmente vai ser maior do que esse, né, porque 6 quilômetros de diâmetro não é todo dia que a gente encontra, tá, mas vale lembrar, o que chama atenção aqui não é a distância dele, né, a aproximação dele, no caso, que é cerca de 5 vezes a distância da Lua. Não, é o tamanho dele mesmo, né, 6 quilômetros, por isso que ele é tido aí como o maior asteroide de 2021, tá certo? E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra receber as notificações e não perder nenhum vídeo novo. Segue a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, todos os links eu sempre deixo num comentário fixado aqui embaixo. Se você quiser se tornar um apoiador ou uma apoiadora, você pode através do Apoia-se, o link eu também deixo num comentário fixado aqui embaixo e você também pode, claro, se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo também, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo e até mais, pessoal. Valeu, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.